Música Fala galera, sou o Junior Lagosta, atleta da Texel e acaba de chegar meu bloco Performance ele é laminado com resina de epóxi ele tem uma longarina de fibra de carbono um bloco diferente do normal que a gente está acostumado e um bloco que suporta mais impactos de manobras modernas então é um bloco que eu me identifiquei muito indico muito para quem gosta de voar e estou amarradão com o bloco espero que vocês gostem aí também quando for testar valeu obrigado Fernando, obrigado Luiz e muito obrigado Texel Música 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 Música